No tag de volta e galera, hoje tem Grêmio e América Mineiro e após essa partida teremos aí comunicado pelo Grêmio, né, uma coletiva com Paulo Calef, isso mesmo, teremos aí o Renato e Paulo Calef também entrará em coletiva para responder especificamente as dúvidas e todos os questionamentos sobre as notícias e informações aí. Que foram divulgadas aí nos últimos dias sobre a situação de Luiz Suárez, hoje será esclarecido. Curitada, o vídeo é patrocinado aqui pela Aposta Ganha, tá? Entra lá, te cadastra, tu ganha R$ 5,00 te cadastrando aqui no link que está no comentário fixado, R$ 5,00 para tu brincar por lá. Tu é maior de 18 anos, tem um dinheirinho aí para brincar, entra lá então na Aposta Ganha, com o Real tu já consegue apostar e fazer aí a sua fézinha. Vai lá, mano, aposta no Grêmio, ó, aposta no Imortal, que hoje é Grêmio e América Mineiro na Arena e hoje teremos então essa informação de Paulo Calef para esclarecer tudo o que está acontecendo sobre o Suárez. Uma coisa que eu sei é que o Suárez não vai sair para ir para o Inter Miami, ele não vai deixar o Grêmio para continuar sua carreira em outro lugar. Ou ele vai se aposentar antes do esperado e não vai mais para nenhum outro time, ou então ele vai cumprir o seu contrato com o Grêmio e decidir o seu futuro depois. São essas duas únicas saídas e opções e alternativas que podem acontecer e devem acontecer, porque de fato ele romper com o Grêmio para ir para outro time não seria aí do perfil do Suárez fazer algo como isso, não seria do perfil dele. Ele gosta muito do Grêmio, ele se sente acolhido aqui, ele está feliz aqui, porém por conta deste problema no joelho ele pode se aposentar antecipadamente. Cara, doença é problema, se ele tiver que parar antes vai ter que fazer, vai ter que parar, fazer o quê? Mas agora ele sair para jogar em outro time, isso não vai acontecer, gurizada, isso podem ter certeza. Beleza? Deixa o teu like, te inscreve no canal e vamos aguardar hoje, pós-jogo, coletiva com o Kalef e vamos saber de fato o que aconteceu e o que acontece e o que vai acontecer com o Suárez no Grêmio. Vai lá na Aposta Ganha então, te cadastre, faça sua fézinha, que a Aposta Ganha é patrocinadora aqui do Noteg e também do Brasileirão. Valeu, gurizada, um abraço. Tchau, tchau.